Música Começa agora mais uma edição dos 60 segundos. Um estudo da ONU divulgou que 2 bilhões de pessoas no mundo complementam suas dietas com insetos. Os animais são considerados altamente nutritivos. O relatório aponta a importância de insetos comestíveis na luta contra a fome no mundo. As provas do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, acontecem no dia 24 de novembro. O conteúdo programático foi divulgado no Diário Oficial da União. Esse ano, 13 cursos de graduação e 4 superiores de tecnologia vão ser avaliados. Estão abertas as inscrições para o concurso Primeira Pauta de Zero Hora. O primeiro desafio é escrever um texto sobre o tema Acessibilidade na Minha Cidade. A lista dos 10 melhores trabalhos vai ser divulgada no dia 2 de junho. O vencedor vai acompanhar o jornal em uma reportagem especial. A edição dos 60 segundos de hoje fica por aqui, da redação do Editorial J, Rafael Silva. Música